Fala meus caros amigos corajosos tocadores de violão, muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Eu sou o Antônio Marques, um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez para a gente aprender aí um pouco mais, aprender mais uma música dessa vez, né? É a música Casinha Branca. Essa música a gente vai usar o dedilhado do ritmo canção. Inclusive, essa música está aqui no nosso e-book de ritmo canção. Vou deixar o link aqui na descrição. Muito bem, pessoal. Olha só, vou explicar aqui detalhadamente como que você consegue tocar essa música aí, muito bonita, de uma maneira simples, muito simples mesmo, tá bom? Então já deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, eu preciso dizer isso, tá bom? Então, nos ajude aí, tá? Ativa aquele sininho para você ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo novo. E vamos lá, chega de papo, vamos para o vídeo. Olha só, o dedilhado é assim, polegar. Já fiz um vídeo explicando esse dedilhado, tá bom? Vou deixar o vídeo ou aqui, ou aqui na descrição, tá bom? Você pode procurar dedilhado do ritmo canção. Ó, polegar, indicador, médio e anelar juntos, indicador de novo. Ficando assim, então, ó. 1, E, 2, E, 1, E, 2, E. Vamos lá para a música, olha só. Perceba que a gente faz o dedilhado uma vez em cada acorde, exceto no Ré. Aqui, o último acorde que a gente fez, beleza? Que a gente fez dois compassos. O que é isso aí, o compasso, pessoal? Olha, é esse espaço de tempo que você faz o dedilhado, tá bom? O dedilhado que eu já expliquei para você. Polegar, indicador, dois dedos juntos, médio e anelar. Tocando as cordas, 2 e 1. E o indicador, novamente, beleza? Vamos lá, ó, para a próxima parte, ó. Vamos lá. Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Percebeu, hein? Do jeito que a gente tocou? Muito bem, agora a gente vai para o refrão da música. Beleza, pessoal? E no refrão, segue a mesma ideia, beleza? Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Na cifra está o dó maior, né? É o dó maior Eu troquei aqui, mas tudo bem Pode ser o dó maior Beleza? Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Ou Você poderia fazer também, né? Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Esse seria um mi bemol, né? Estou mostrando da maneira simplificada Beleza? Vamos lá, aí tem a próxima parte Tranquilo? É uma videoaula, né, pessoal? A gente tem que ir explicando Os detalhes aqui Vamos lá, então Para a próxima parte Vamos lá, ó Às vezes Às vezes saio a caminhar Pela cidade À procura de amizade Vou seguindo a multidão Você vê que a música tem um padrão, né? Na sua melodia e na sua harmonia A mesma ideia que a gente fez lá no começo Eu tenho andado tão sozinho Ultimamente A mesma coisa a gente usou aqui, ó Às vezes saio a caminhar Pela cidade E são os mesmos acordes E são os mesmos acordes Tranquilo? Vou seguindo a multidão Percebeu aí? É uma videoaula, tá, pessoal? Uma videoaula Então por isso que a gente tem que ir explicando esses detalhes aí Tá bom? Para você conseguir tocar Muito bem Adquira o e-book, ó Como tocar ritmo canção no violão Que você vai ter todo um repertório Para você tocar músicas com esse dedilhado E com a batida do ritmo canção Também fiz um vídeo Ensinando a fazer a batida do ritmo canção Vou deixar também aqui na descrição É só clicar nesse Vzinho aqui, ó Fica nesse canto de cá Ó, aqui embaixo, tá bom? Muito bem Vamos lá, pessoal Para a próxima estrofezinha, ó Mas eu me retraio olhando Em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofra a sua ilusão Percebeu aí, ó E eu queria ter na vida Simplesmente De mato verde Pra plantar E pra colher Ter uma casinha Branca De varanda Um quintal E uma janela Para ver O sol nascer Percebeu, hein? Simples, né? Muito simples Lá no nosso curso de ritmos fundamentais A gente disponibilizou Há muito tempo, ó Muito tempo A cifra Dessas músicas de ritmo canção E também vídeos lá, ó Vídeo ensinando Essa música aqui, ó Lá no módulo de ritmo canção Pessoal, temos um curso Só pra ensinar Dedilhados E batidas De violão E tá quase de graça Quase de graça Esse curso Online Pessoal, vou deixar o link Aqui na descrição Também Pessoal, se inscreve No nosso canal Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Pra você receber as notificações Não fique passando por aqui Só de vez em quando Acompanhe-nos Tá bom? Diariamente A gente posta vídeo aqui Sempre que possível Beleza? Deixa o like no vídeo aí Se você gostou Não vai esquecer disso aí Tá bom? Deixa um comentário Se você conseguiu tocar a música Se você já conhecia Essa música Muita gente já conhecia Eu acredito que sim É uma música simples Muito importante Você tê-la no seu repertório Às vezes você tá Numa rodinha ali À noite Certo? E aí precisa tocar Uma canção Uma canção popular Uma canção simples Você vai ter essa música No seu repertório Pessoal, um abração É sempre um prazer Estar aqui com vocês Estou felicíssimo da vida Por estar aqui Certo? Na presença Dos meus grandes amigos Da nossa música Popular Como diria aquele apresentador Lá que você já conhece Falou então Até mais